Ela tá com o pezinho quebrado. Pois é. Além dessa fratura no osso, ela tá bem. Ela, na verdade, fez questão de reforçar que ela não ia parar, não. Que, ó... Mas eu ia parando também. Mesmo com o pé quebrado, o que aconteceu, e tava sendo muito comentado aí, e dividiu aí algumas opiniões, foi mais por conta da questão dela ficar impossibilitada de não participar do Teleton lá no SBT, porque vai ter a maratona da solidariedade do SBT. Ela tinha sido confirmada, mas acabou que com essa situação... Uma fatalidade, né? Ela acabou tendo que ficar do lado de fora ali do projeto, gravou um vídeo, deixou a mensagem dela. Mas aí, a gente já sabe também que a Patrícia Poeta vai estar ali no Teleton, fazendo parte também. Até a própria Globo, na época, eu disse que a Fátima não poderia ir, mas ia mandar uma apresentadora altura. E foi a Patrícia Poeta escolhida, e eu achei bem legal. Não porque ela simplesmente deram continuidade, ela deu a Patrícia continuidade ao programa, não. Porque as duas são muito boas mesmo, e são duas grandes estrelas da Globo, né? Exato. E eu acho que o que a Fátima levou agora de mensagem, muito preocupada com essa... Nos bastidores teve uma especulação sobre a continuidade dela, a gente até comentou aqui no The Voice, mas ela disse, eu não iria me afastar. Eu tive que passar por momentos de despedida no Jornal Nacional, me despedir no encontro, e faço questão de me despedir do The Voice Brasil. Porque é um ciclo também que ela está encerrando, né? Ela realmente não foi a única apresentadora, mas foi a última, a mais recente. Então ela disse que realmente fez questão de participar desse momento, que é a última temporada do reality show musical na tela da TV Globo. Ah, tem um vídeo dela falando da fisioterapia? Tem, ela está fazendo muito exercício, fazendo muita fisioterapia, e realmente é uma forma... E beijando muito na boca, né? Ah, é bom. É, vamos ver? Vamos lá. Não é um beijo, mas a fisioterapia. Pé quebrado, né, gente? Mas assim, eu queria muito participar dessa última temporada, então nada que acontecesse, nem um problema no pé, ia me afastar desse momento, porque eu sou uma pessoa acostumada a despedidas, né? Então já me despedi do Jornal Nacional, já me despedi do encontro, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer viradas nas nossas vidas, para acreditar que vem algo diferente, algo bacana pela frente. Então eu sempre encaro a despedida como uma virada para algo novo, que eu estou sempre disposta a conhecer. Então eu estou vivendo com intensidade, me emocionando muito com os cantores, e aproveitando cada segundo.